Não se calar na lana, na futebol, na maina E a chapa por isso Não se calar na lana, na futebol, na futebol Se tem grego, cheatson Se tem grego, cheatson Se tem grego Ai, passa Vai, passa Vai, passa Vai, passa Vai Amém. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.